E por fim, a nossa sexta e última brand piece, né? Sexta e última do cliente X, né? Não tem nenhuma demarcação, e vamos achar o posicionamento, foi fácil. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Rolamento também. Tá bem seco o rolamento. Ok? São essas seis brand pieces que nós temos para dar manutenção. Próximas videoaulas, abertura das mesmas. Tchau. 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 Tchau.